Um grupo de pessoas reunido com o mesmo objetivo, tirar foto. Com celulares ou câmeras, simultaneamente, eles registraram o Flashmob, que lançou o mês da fotografia. A expressão Flashmob é a derivação de Flashmobilization, que busca reunir o maior número de pessoas para promover determinada ação ou interesse. Os Flashmob podem surgir por questões políticas, para homenagear, criticar ou simplesmente para inaugurar um evento, como é o caso do mês da fotografia. Uma ferramenta de guerrilha, a comunicação acontece horizontalizada. Todas as pessoas acabam se tornando também um veículo, um emissor dessa notícia, que é o mês da fotografia que está começando hoje. Das lentes compactas, direto para a tela do computador. Todas as fotos tiradas aqui foram postadas na rede social com a hashtag o mês da fotografia. Na página no Facebook, é possível encontrar a programação completa do evento.